Boa noite a todos, para quem está chegando aí, mais uma live aqui do pessoal aqui do Andro Center. Vamos esperar nosso convidado de hoje, nosso convidado de hoje é um colega, um colega muito especial, um colega lá da Paraíba, ele é um urologista, ele é andrologista também, deve estar chegando por aí já, o doutor Jorge Mendes, uma fera da andrologia do nosso Nordeste e, por que não dizer, do nosso país também, né? Olá, boa noite! Tudo bom, meu amigo? Tudo bem! Seja muito bem-vindo, Jorge! Muito obrigado pelo convite, por estar aqui essa noite. A gente que agradece a tua participação aí, a tua participação, a tua brilhante participação. O Jorge é urologista, ele é andrologista também. Acho que a gente tem muito em comum, assim, a respeito do nosso pensamento, porque eu e o Jorge fiz uma, fiz escolas bastante parecidas, assim, que são as escolas do doutor Sidney Glina em São Paulo, então eu fiz o meu felu lá, uma parte em 2008, uma parte em 2013, e o Jorge fez uma felu dele em 2018, então eu acho que o jeito da gente pensar é um jeito bastante parecido, né? Jorge, então a gente só, dando entrada aqui no nosso AndroCenter, então esse aqui faz parte do nosso encontro semanal, que fala a respeito do AndroCenter com vida e o AndroCast, né? Então, é um, então nesse programa a gente sempre convida algum colega ou alguém que seja bastante experiente nessa área da medicina sexual e também da infertilidade, para bater um papo, né? Na realidade é um bate-papo gostoso, a gente não tem nenhuma obrigação de mostrar dados estatísticos, nem nada, não é uma aula, isso aqui é um bate-papo gostoso, né? Para quando o pessoal estiver lá ou no trânsito, né? Aquele trânsito indo para o consultório, ou então indo para o trabalho, né? Que possa, então, se informar, né? Então, exatamente, né? E também para os nossos pacientes, por que não, né? Então, como é uma conversa bastante informal, muitos dos nossos pacientes saem do nosso consultório, a gente pode falar, veja o nosso podcast lá, que tem bastante coisa interessante, né? Então, eu gostaria de abrir espaço para você, Jorge, para você poder se apresentar, para o pessoal que são os meus seguidores poderem ter que conhecer um pouquinho melhor. Bom, para quem não me conhece, eu sou o doutor Jorge Mendes, eu sou urologista e também andrologista, com atuação aqui em João Pessoa, na Paraíba. Então, realmente eu fiz, como o doutor Gustavo falou, o Fellow em Andrologia na Faculdade de Medicina do ABC em 2018. Fui voltando aos poucos aqui e estou definitivo na Paraíba para ajudar esses homens a cuidarem da saúde, ajudar os casais que buscam aí realizar esses sonhos de ter filhos e contem e precisam da nossa ajuda como andrologista. Ótimo. Então, é assim, como todos sabem, nós estamos em novembro azul, novembro azul, para nós urologistas é um mês bastante especial do ano, que a gente sempre faz a respeito da medicina preventiva, mas relacionado ao câncer da próstata, por quê? Porque o câncer da próstata, a próstata é uma glândula masculina, um órgão exclusivamente masculino. Então, quando a gente fala em próstata, a gente fala obrigatoriamente em homem, né? E como a próstata é uma glândula que tem uma tendência, assim, e tem uma alta incidência de tumores prostáticos e problemas prostáticos benignos também, então é um jeito que a sociedade de urologia achou de acessar aos homens, né? Para esses homens poderem se preocupar um pouco mais com a sua saúde, né? A ideia de hoje, Jorge, é a gente fazer alguma coisa meio diferente do novembro azul habitual, né? Onde falam só de câncer de próstata e tal, né? É, porque a gente teve, assim, live de câncer de próstata, a gente pelo menos já viu umas 15, né? Então, a gente tem que fazer alguma coisa diferente, né? E uma coisa bastante interessante de nós, andrologistas, nós andrologistas, nós somos urologistas, que tivemos uma formação mais voltada para a medicina sexual e para infertilidade, né? Então, por conta do nosso ramo de atuação, a gente tem uma visão, no meu ponto de vista, um pouco diferente do urologista geral, né? Então, como a gente atende muitas complicações de disfunção erétil e boa parte das vezes são complicações de outros tipos de doenças, né? Então, a gente tem uma visão um pouquinho diferente do urologista geral. O urologista geral. É o jeito que eu acabo encarando isso aí, né? Uma abordagem mais completa, né? A gente acaba vendo o homem, ao meio de como um todo, e não como apenas um cálculo, apenas um disfunção erétil, e sim como tantos outros fatores que estão escondidos diante daquela pequena queixa que ele chega ao nosso consultório. Justamente. Você quer falar um pouquinho a respeito da história do Novembro Azul, Jorge? Assim, a história do Novembro Azul, ela começou em 2003, né? Começou na Áustria, que foi a história dos homens que deixavam o bigode crescer, né? Foi um grupo de amigos que deixou esse bigode crescer como uma forma de chamar a atenção da sociedade. E aí, esse valor que eles poupavam economizando aí nas barbearias, eles acabavam fazendo doações para os homens cuidarem da saúde, chamando a atenção para fazer os exames de rastreio precoce para o câncer de próstata. E foi aí que surgiu toda essa questão do mês de novembro dedicado ao câncer de próstata. E azul ficou como essa cor dedicada a esse câncer específico. Então, ficou o novembro azul. Quer complementar com mais alguma coisa? O que você sabe é mais diferente. Olha quem está aqui atrás. Olha só. Olha que bigodão. Olha, conheço o doutor. Esse é o doutor Proust, cara. O doutor Proust, o que acontece? Eu faço parte desse build do Paraná. E aí, no final do ano passado, os últimos eventos do novembro azul do ano passado foram aqui em Curitiba, e o doutor Proust ficou lá em casa, cara, esse ano todo. E aí, o que acontece? Esse ano, como a gente não está tendo nada de presencial, ele acabou ficando com a gente e mais amanhã o doutor Proust está indo de volta para a sede da SBU. Mas ele está aqui com a gente, então, para lembrar. Então, realmente, o começo do novembro azul foi dois amigos, e isso lá, dois amigos na Austrália, em 2003, o que acontece? Eles queriam alguma forma de começar, as pessoas começaram a usar bigode de volta, né? E aí, eles começaram a usar bigode e tal, e para chamar atenção e para mais pessoas começarem a usar bigode, eles começaram a... E aí, a irmã de um desses camaradas que começaram a usar bigode, ela atuava muito na prevenção do câncer de mama, né? Então, ele pensou, vamos tentar fazer uma coisa voltada para o público masculino, né? E é interessante que cada nova pessoa que aderia ao movimento do bigode, então ela aderia ao movimento, fazia uma contribuição de 10 dólares, e esses 10 dólares, eles eram voltados diretamente para a prevenção de câncer de próstata, câncer de testículo, né? Todos os cânceres e as doenças masculinas, prevenção de suicídio, tudo, né? E aqui no Brasil, a campanha começou em 2006, se eu não me engano, com o Instituto Lado Lado Pela Vida, né? Então, esse instituto começou a fazer essa prevenção de câncer de próstata, e interessante que inicialmente a campanha aqui no Brasil não era em novembro, era em agosto, era o agosto azul, né? E aí, para tentar juntar com relação ao mês e com relação à prevenção, né? Porque o movimento se tornou mundial, aí, alguns anos atrás, isso aqui foi transferido para novembro, né? Então, o Movember e o No Shave em novembro, que é com relação a isso aí, né? Excelente. Legal. Do ponto de vista, eu escuto bastante gente falar, Jorge, a respeito da... Ah, porque novembro azul não é prevenção de doença, porque vocês deixam o câncer acontecer, isso não é prevenção, né? Acho que a gente podia explicar melhor o que acontece. Na medicina preventiva, a gente tem que existem três tipos de prevenção, né? A prevenção não é só não deixar a doença acontecer, é também prevenir que essa doença se desenvolva e prevenir as complicações, né? Você quer falar alguma coisa a respeito disso aí para a gente, Jorge? É, existe... E o pessoal foca muito só apenas na questão da prevenção do câncer de próstata, né? Mas acho que o interessante é a gente estar aqui para chamar a atenção para a prevenção de todas essas doenças que podem acometer os homens. E quanto mais cedo for realizado um diagnóstico, ou até mesmo uma prevenção, melhor será essa chance de cura, melhor será... Menores serão as complicações possíveis. Então, como andrologista, a gente consegue ter também essa visão mais global, né? E a gente ajuda mais esses homens a conscientizarem da saúde, então assim, a deixar seus exames em dia, verificar taxas, colesterol, glicose, não só restringir ali a um PSA, um toque retalto. Exatamente. Então, o que que acontece? Dentro de... Se a gente for ver epidemiologia de morte no mundo, quais são as doenças que mais matam as pessoas do mundo, Jorge? Incluindo, logicamente, os homens, né? A doença cardiovascular, né? Aquela que libera... Não tem... Em todo o mundo, os homens morrem mais justamente de problemas cardíacos. E isso está relacionado ao quê? A péssimo hábito de alimentação, ao sedentarismo, a homens que não dormem, estão sempre estressados, trabalhando, levando trabalho pra casa, não tem um lazer. Então, isso acaba deixando o corpo todo inflamado, todo estressado, levando, então, a maior incidência dessas doenças. E junta isso, a questão cultural de não procurar ajuda, diferentemente das mulheres, né? Que tem já uma... As mães já levam as filhas ao ginecologista logo após a primeira menstruação, o homem não tem esse incentivo. E ele é criado, né? Como se o homem não adoecesse. Mas o homem adoece, o homem tem doenças pra prevenir, o homem tem doença pra se tratar. Então, essas doenças cardiovasculares, quando são descobertas, é justamente quando o homem já infarta e, às vezes, é irreversível, ele pode ter uma morte súbita. Justamente. Então, assim, a primeira causa de morte em homem não é câncer de próstata, é a doença cardiovascular. Segunda causa mais frequente de morte? A segunda causa mais frequente são as doenças respiratórias, né? Que também são muito mais relacionadas aos outros hábitos de vida, né? Como o tabagismo, por exemplo, né? Terceira causa de morte, também não é câncer de próstata. E aí? O que será, hein? Trauma. 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 Violência. Então, os acidentes automobilísticos, exposição, tem sido um grande fator também de morte, principalmente entre os jovens. A quarta causa de morte é câncer de próstata ou não? Também ainda não é o câncer de próstata. É o quê? O consumo exagerado de açúcar que leva... Diabetes. Diabetes. Diabetes, tá. E aí, sim, em quinto lugar vêm as neoplasias. E dentro da neoplasia, a neoplasia de próstata é o que mais mata o homem, não? Ainda não é. Não é. O que será que mata? Tá relacionado ao cigarro... Câncer de pulmão. Câncer de pulmão. Câncer de pulmão, né? Também relacionado ao tabagismo, né? Então, a gente tem que dar... E aí, depois do câncer de pulmão, aí sim, vem em segundo ou terceiro lugar, eu acho que em primeiro lugar, dentro dos órgãos de câncer de órgão sólido, vem realmente o câncer de próstata, né? Isso. Que é o câncer sólido mais frequente no homem. Então, a gente tem que dar as cinco principais causas de morte nos homens, a próstata fica em quinto lugar só, né? Entretanto, isso não quer dizer que o câncer de próstata não tenha importância. Se ele tem, ele tem uma importância, é uma importância muito grande. Mas a gente tem que lembrar que aquele paciente que vem com a gente fazer a sua rotina de próstata, a gente tem que pensar no câncer de próstata, mas muito antes de pensar no câncer de próstata, a gente tem que pensar em todos os outros problemas de saúde que podem acometer a saúde desse paciente, né? Então, lembrar da doença cardiovascular, lembrar das doenças pulmonares, lembrar do trauma, né? Com orientação. O que leva a trauma, né? Trauma leva o consumo excessivo de álcool, a violência, trauma no trânsito, até mesmo, eventualmente, pacientes que têm ideação suicida, ou pacientes com depressão, eles têm um pouco mais de chance de sofrer algum tipo de trauma externo, né? O paciente que sofre suicídio, a causa de morte é uma causa externa que entra nisso aí. E drogas também, né? Exatamente. Eles acabam se descontrolando. Os tumores de pulmão, né? Então, sempre pensar. Depois eu vou contar uma historinha particular de dois tipos de tumores que totalmente assintomáticos, que também teram os meus familiares, que a gente fez o diagnóstico precoce através de exames de imagem, né? Então, o que que acontece? A principal coisa que a gente tem que fazer aqui no nosso consultório, pelo menos a gente que é andrologista, a gente que lida dia a dia com o problema de disfunção erétil, e sempre quando chega um paciente com disfunção erétil pra gente, a gente fica procurando a causa, né? Então, vê se o paciente é diabético, hipertenso, se é tabagista, como é que tá a parte do peso, sedentarismo, né? E são os principais fatores de risco que levam às disfunções sexuais orgânicas, né? Então, a gente tem que tentar se antecipar a doença, né? Pra prevenir essas patologias, né, Jorge? Isso. Até porque a disfunção erétil, ela é uma consequência de toda essa falta de hábitos saudáveis. Como a gente sabe, o pênis, ele é irrigado por uma artéria bem fina, né? A artéria que leva o sangue oxigenado, que leva os nutrientes pro pênis, e ela é muito fina. Talvez a mais fina, uma das mais finas do nosso corpo. Então, quando ela já está ali obstruída, o sangue já não chega com mais eficácia, ela vai elevar, então, essa disfunção erétil. E, na maioria das vezes, já existe ali um comprometimento cardíaco também. A artéria que leva o sangue pro coração, ele provavelmente já tá obstruída também. Então, tudo isso tem que ser investigado. E aí, onde entra a questão do risco do uso do azulzinho, se pode todo mundo usar, o risco que se corre quando o homem usa sem prescrição, sem orientação médica, porque não é apenas resolver o problema da disfunção erétil. Existe um outro problema ali por trás que precisa ser investigado pelo especialista. Não é assim, Gustavo? Exatamente. Então, o que acontece? Isso que o Jorge falou é muito interessante. Então, a artéria que irriga o pênis, que é a artéria cavernosa, ela é, talvez, a artéria mais fina que a gente tem no corpo. É uma artéria que tem um milímetro de diâmetro. Então, existem alguns estudos que falam que a disfunção erétil, ela é um marcador para a doença cardiovascular. Então, o paciente que tem uma disfunção erétil hoje, que está entupindo essa artéria de um milímetro, é um paciente que daqui a 5 ou 6 anos vai ter o entupimento da artéria cerebral média, que é uma artéria que tem 4 milímetros, ela é mais espessa, mas com o tempo ela também vai ser acometida. O acometimento disso aí vai levar um AVC, vai levar um derrame. E é um paciente que daqui a 8 ou 10 anos vai ter o entupimento das artérias coronarianas, que são as artérias cardíacas, que são artérias que têm mais ou menos em torno de 6 milímetros. Então, a gente prevê que está tendo algum tipo de entupimento arterial. Porque assim, o homem ficar com disfunção erétil, lógico, isso vai trazer muito problema, é complicado, a gente lida isso com o dia a dia. Só que o paciente não vai morrer pela disfunção erétil. Agora, se ele tiver um acidente vascular cerebral, se ele tiver um infarto, ele corre um sério risco de morrer ou então de ficar com várias sequelas com relação a isso aí, né, Jorge? A disfunção erétil, ela não incapacita, não leva à morte, como você bem falou. E existem tratamentos, como a gente bem sabe, hoje existe uma gama de tratamentos, lógico, cada paciente tem o seu tratamento individualizado, por isso a importância de passar frequentemente no especialista, porque não adianta copiar a receita do amigo, do parceiro do trabalho, porque você corre o grande risco aí de ter problemas. E você sabe, Jorge, que todos os pacientes que vêm aqui comigo tratar uma disfunção erétil, que a gente vê que o problema é claramente orgânico, né? Orgânico. A gente, uma das coisas que a minha rotina é encaminhar para o cardiologista, né? Para o cardiologista fazer toda uma investigação, né? Para justamente prevenir eventos futuros que possam comprometer aí a vida desse nosso paciente. É muito importante fazer essa análise global do paciente. Como é que está a chegada de sangue também no cérebro, como é que estão as carótidas, é muito importante essa avaliação. Exatamente. Então é toda essa ideia, né? Então, dentro do novembro azul da andrologia, né? O bom é que novembro azul da andrologia a gente não fala só em câncer de próstata, então a gente fala em saúde masculina, em saúde sexual masculina, em saúde de fertilidade masculina. Então a gente tem o novembro azul andrológico em várias faixas etárias, né? Então a gente pode começar o nosso novembro azul andrológico pelo adolescente, né? Então o adolescente, especialmente o adolescente masculino, boa parte das vezes ele é um adolescente órfão, né? Porque ele já não tem mais o pediatra para cuidar dele, né? E ele precisa ter alguém para cuidar dele, que no caso pode ser o herbiatra, né? Ou então, mais recentemente, os urologistas têm encabeçado isso aí, né? Até é motivo de várias campanhas da Sociedade Brasileira de Urologia, né? Que é a campanha do Vim para o Uro, né? Então justamente para esse adolescente não ficar órfão, né? Porque a primeira coisa que acontece quando a menina menstrua, Jorge, a mãe leva no ginecologista, né? É verdade. E aí o menino começa lá com a pumbarca, né? Começa, então, a aumentar o tamanho do testículo, ter pelo genital. O que ele faz? Ele não faz nada, ele tem que aprender com ele mesmo, né? Se esconde, né? Se esconde, fica com vergonha, procura ajuda na internet, que hoje está mais acessível do que na nossa época, digamos assim. E isso acaba gerando até problemas psicológicos, a comparação, né? E o bullying também na escola, com os coleguinhas. E às vezes ali pode ser resolvido com consulta, com orientação. Talvez ele não chegou naquele estágio de pico hormonal para desenvolver, então, esses pelos pubianos. O pênis não chegou ainda no tamanho de crescimento total. E ele começa a crescer com aquela angústia que tem o pinto pequeno e o testículo não desceu. Ou até mesmo pode nem ter descido, né? Como a gente tem os casos de criptomedia, que o homem, ele não tem o testículo localizado, os dois, na bolsa testicular. E isso acaba gerando também transtorno para ele. E uma consulta pode fazer esse diagnóstico e ajudá-lo a vencer esse problema. Então, o adolescente, quando vem para o urologista, o que a gente pode fazer de diferente, né? Primeiro, ver como é que está a iniciação sexual dele, né? Ver como é que está o desenvolvimento genital, se está o desenvolvimento genital dentro da época normal, ver se não está, né? Orientar a respeito da prevenção de doenças sexualmente transmissíveis, né? Orientar usar o preservativo, né? Todos os cuidados preservativos no sexo, na penetração, preservativo no sexo oral. Tudo isso aí é bastante importante, né? Prevenção de drogadição, né? Orientar esses meninos que estão no começo, às vezes, de relacionamento com amigos, né? Desde sair com amigos e tal. Orientar que as drogas fazem muito mal para eles, né? Orientar o tabagismo também, que é uma coisa bastante prejudicial para a vida da pessoa, do modo geral, né? Examinar esse adolescente e ver se ele não tem uma varicocele, né? A varicocele é uma das principais causas de infertilidade masculina. A principal causa identificável de infertilidade masculina é a varicocele. E a varicocele, ela começa a se desenvolver a partir justamente da adolescência, né? Então, se a gente identificar uma varicocele no modo inicial nesse menino, a gente vai conseguir corrigir essa condição, né? E dessa forma a gente vai evitar que esse menino possa desenvolver uma infertilidade no futuro, né? Orientar a respeito de torção de testículo, que é uma patologia que ninguém sabe, né? Então, por exemplo, orientar aquele menino, ó, se tem uma dor súbita no testículo, forte, intensidade, corre para o hospital porque pode ser uma torção. E é uma doença que a gente tem que operar na hora, porque se essa torção demorar mais do que seis a oito horas para ser operado, esse menino pode, inclusive, perder o testículo, né, Jorge? Isso. E é comum a gente encontrar esse confundimento, né? Até vai no pronto-socorro, então passa com médicos generalistas, não tem um diagnóstico bem adequado, e aquela torção é tratada como uma inflamação. Então, isso pode levar a esse dano irreversível no testículo e se acabar tendo que remover por cirurgia. Mas é bom deixar claro que a fertilidade, ela não é comprometida pelo fato de ter apenas um testículo. Ele é capaz, sim, de produzir testosterona, de produzir espermatozoides o suficiente para conseguir, sim, engravidar, conseguir construir uma família. Você sabe, eu lembrei agora de um caso, eu trabalho aqui no Hospital de Crínicas aqui da Universidade Federal do Paraná, eu e o Dr. Marcelo Arendt, responsável pela andrologia aqui. Em questão de 12 ou 3 anos atrás, chegou um menino com uma dor testicular aguda, e para você ver com uma importância a orientação, né? Então, ele tinha um diagnóstico de torção com 3 ou 4 dias de evolução, examinei, fiz o diagnóstico da torção, e aí fui examinar o lado contralateral. Testículo atrofiado, ele tinha tido torção 2 anos anteriores. Então, foi uma cirurgia que a gente operou o menino, estava torcido, eu distorci, tentei preservar o testículo, falei, vamos ver se vamos dar uma chance, né? Inicialmente, o testículo parecia que ele ia, entre aspas, vingar, assim, sabe? Mas depois de 3, 4 semanas, ele começou a atrofiar, né? E por pura falta de informação, né? Por quê? Porque se ele tivesse tido uma torção, e tivesse sido informado que era uma torção, ia fazer a orquidopexia do outro lado, né? Ia corrigir do outro lado, e desse modo ele não ia ter a torção do outro lado, né? Então, como é importante a informação, né? E também, dentro do adolescente, mostrar para o adolescente que ele tem alguém do lado dele, que o urologista está do lado dele. Por quê? Porque muitas vezes a fonte de informação desse adolescente, qual que é? Site pornográfico, né? Filmes pornográficos que são péssimos professores de sexualidade, né? É verdade. O ator pornô é um cara que geralmente tem um pênis grande, né? Que tem relação lá por meia hora, quarenta minutos, uma hora, a menina chega no orgasmo quatro, cinco vezes, né? Então, ele acha que aquilo é normal, e ele tendo uma performance pior do que de um ator pornográfico, ele vai achar que ele está normal, né? Anormal. Então, talvez uma das causas que os pacientes mais procurem a gente para tentar aumentar o tamanho de pênis, que é uma das coisas mais frequentes que os pacientes venham a aumentar, seja realmente essa realidade distorcida, né? Que esse adolescente vai ou aprender a sexualidade através de filmes pornográficos ou através de amigo. Às vezes um amigo da mesma idade que entende menos, ou alguma coisa assim, ou menos que ele mesmo, né? Então, colocar para o adolescente que ele tem o urologista como porto seguro, que ele possa tirar as suas dúvidas, né? E não tirar dúvida na internet, que boa parte das vezes você não tem uma informação de qualidade, né? Ou então tirar dúvida com um amigo que sabe muitas vezes menos que ele, né? Então, o urologista tem que ser o porto seguro desses adolescentes. É muito importante ressaltar isso, porque eles ficam realmente perdidos. Eu tenho percebido uma demanda, uma procura de adolescentes para realmente ter essa orientação aqui na Paraíba. Até as mães têm levado, têm ao consultório. E isso realmente ajuda eles. Eles chegam bem apreensivos, cheios de dúvidas, e saem da consulta realmente com outro astral, mostrando já, você já vê um pouco mais de confiança, né? Naquele adolescente, naquele homem que está se desenvolvendo. Então, é muito, muito importante mostrar esse acolhimento e nós realmente estamos aqui para ajudá-los. E dentro do novembro azul andrológico, a gente tem que a gente consegue também atuar na população dos adultos jovens, né? Então, os adultos jovens, a gente vê como é, vai estudar a fertilidade, vê se não tem varicocele, ele vê como é que estão os níveis hormonais, vê se esses níveis hormonais estão adequados para a produção seminal, né? Atuar também na prevenção de doenças sexualmente transmissíveis, né? Tanto no exame físico quanto na solicitação de exames, né? E orientar também com a respeito de tumores de testículo, né, Jorge? Tumores de testículo são alterações que, boa parte das vezes, elas são assintomáticas, né? Isso, é verdade. Quase sempre o paciente não tem nenhum sintoma, ou ele começa a perceber, aquele homem mais atento, que se autoexamina durante o banho, começa a perceber que o testículo está aumentando de tamanho, e é ali, mas ele ainda acha que aquilo é normal, opa, está ficando maior, está ficando, ele se acha que está tendo um benefício, mas quando vê, é um grande problema que ele está e precisa ser corrigido, tratado com certa urgência. Outra questão do adulto jovem, que também é bem comum, seria problemas de ejaculação precoce, né? Aquele homem, aquele jovem que está entrando, começando a vida sexual, então está cheio de inseguranças também, porque já não foi, já não teve um apoio anteriormente de um profissional, então ele acaba levando para o relacionamento toda aquela ansiedade, aquele medo de não ter uma boa performance e acaba tendo problemas de ejaculação. E se não for tratado, vai se transformando em outros problemas, em isolamento social, por medo, por vergonha, então tem que realmente procurar ajuda. E uma coisa que não é rara também é a gente diagnosticar doenças graves quando a gente está investigando infertilidade. Dois tumores bastante frequentes, talvez os dois tumores mais frequentes quando a gente investiga infertilidade seria tumor de testículo, né? Eu, vários pacientes investigando tumor de infertilidade, eu já achei tumor de testículo, né? É, então, às vezes você trata o tumor de testículo, a fertilidade melhora, né? Porque o tumor, ele é, ele tem uma capacidade antigênica muito grande, né? Então aquilo traz um estresse oxidativo para o corpo muito grande e às vezes é a causa da infertilidade, né? É verdade. Câncer de próstata também é uma causa de infertilidade, né? A gente sempre tem que pedir um exame de PSA, eventualmente o PSA vem alterado, a gente já começa a fazer o exame de TOC mais cedo, né? E outros tipos de tumores, né? Esse tempo atrás eu estava investigando um paciente que tem uma infertilidade, descobriu um tumor de rim, outro paciente que eu estava investigando descobriu um tumor de adrenal, né? Então todos os tumores iniciais descobertos meio que ao acaso por exame de imagem, né? Então a gente, quando a gente atua nessa parte de infertilidade, a gente também tem que ter em mente que pode ser que exista alguma outra doença por trás disso aí que esteja trazendo algum tipo de alteração, né? Então a gente também tem o nosso novembro azul da meia-idade, né? Do adulto jovem. E dentro do novembro azul, da meia-idade, então, daqueles pacientes já acima de 45, 50 anos, que assim a gente vai fazer realmente o screening da próstata, né? E boa parte das vezes, né, Jorge, fazendo os exames de investigação, às vezes numa ecografia, num exame de urina, a gente descobre outras doenças também, né? É verdade. Dá pra suspeitar até de um diabetes, aquele paciente, você pede um simples sumário de urina, um exame de urina, e vem ali muita glicose naquela urina, muito açúcar, então você já desconfia que tem ali algum outro fator. Presença de sangue, não apenas uma infecção urinária, que não é comum em homens. Então, por simples exames, a gente começa já a fazer um rastreio de outras patologias. Lembrando também dessa questão do screening de próstata, desse rastreio, dessa detecção precoce, né? A Sociedade Brasileira de Urologia, ela recomenda que esse rastreio seja iniciado a partir dos 50 anos, né? Para os homens que não têm os fatores de risco, e aqueles homens que, porventura, têm história na família, pai, irmão, tio, avô, que tem aí uma maior chance de ter esse tumor, de ter esse ser acometido por esse tipo de câncer, eles devem antecipar esse rastreio para os 45 anos. É, justamente. E não é raro a gente descobrir outros tipos de problemas urológicos nesses nossos exames de rotina, né? Então, por exemplo, eu tenho por rotina minha, isso não tem escrito em lugar nenhum, né? Mas como a gente atua bastante nessa parte de medicina preventiva, né? Então, eu tenho por rotina todo paciente em cima de 35 anos que vem aqui no consultório, eu peço uma bateria total de exames. Então, ecografia do abdômen, um exame de urina, um exame de diabetes, bem como falou bem o Jorge, né? E é assim, vez por outra a gente descobre doenças que são mais raras, mas que acontecem, né? Por exemplo, um tumor de rim, né? Então, por exemplo, tumor renal, né? O tumor renal, quais os principais sintomas do tumor renal? É a hematúria e a dor lombar, né? E a dor lombar e a hematúria, né? Acontece que a dor lombar e a hematúria, elas vão acontecendo já num momento um pouco mais avançado do tumor, né? Então, esses tumores, desses pacientes que têm uma dor nas costas e esse sangramento na urina, decorrente de um tumor renal, geralmente esse tumor já é um tumor mais avançado. Então, uma das pouquíssimas formas de você evitar a morte de um paciente a respeito do tumor renal é você fazer um diagnóstico precoce com um exame de ecografia que você faz aleatoriamente, né? Então, não é raro que a gente conheça isso aí. Tumor de bexiga, a mesma coisa. Volta e meia, a gente acaba pedindo o exame de imagem e nesse exame de imagem a gente já comete lá um tumor de bexiga, né? Você sabe que eu tenho dois casos, na realidade, eu tenho três casos familiares de problemas que eu descobri dos meus familiares fazendo o exame meio à toa, né? Meu pai tabagista... Conta aí pra gente. Meu pai tabagista, né? Meu pai tabagista desde os 18 anos de idade, né? Casou com a minha mãe e minha mãe, quando casou com ele, não fumava, mas na época era bonito fumar, né? E aí ela começou a fumar. Era moda. Era moda. Aí meu pai veio aqui fazer os exames de próstata e tal e aí eu pedi um exame de ecografia pra ele e foi quando descobri um tumor de bexiga, né? Tumor de bexiga que tava no estado inicial, né? Tinha questão de um centímetro e meio, dois centímetros, né? Descoberto do modo precoce. Fizemos aquela recepção endoscópica, né? Fizemos uma recepção, resolveu o problema, isso já faz uns quatro, cinco anos, né? Então, através de um exame pedido do modo aleatório numa ecografia a gente descobriu o tumor, né? Num paciente com fator de risco, né? E isso aí a gente acabou evitando que esse tumor se espalhasse, um tumor de bexiga que gerente um tumor um pouco mais agressivo. Tá, mas diz minha mãe aprendeu a fumar com meu pai. Aí o que que acontece? Ela também é motivada por ah, Gustavo, vamos pedir todos os exames e tal. Pedi uma tomografia de tórax pra ela, descobri um tumor de dois centímetros no pulmão. Operou o pulmão, também isso já faz uns três ou quatro anos, né? Fez uma lobectomia, também curou a doença, né? Então, tumor de pulmão é um tumor que é extremamente agressivo, né? Então, se a gente conseguir diagnosticar do modo precoce, eu levei sorte nisso aí na realidade, né? E da gente ter diagnosticado do modo precoce, né? E o meu tio, através também de exames de imagem, né? Descobrimos um aneurisma de aorta, de artéria renal, que inicialmente a ecografia achou que era um cisto, tal, era um cisto meio diferente na imagem, pediu uma tomografia e era um aneurisma. E daí também foi angioplastado, então os três estão bem, graças à medicina preventiva e graças a gente pedir exames de rotina nessas populações de risco, né? Com certeza. E é um problema, de certa forma, que os convênios, né? Quem trabalha com convênio enfrenta, porque nem sempre o convênio, ele entende essa parte preventiva. Ele quer focar realmente só no problema, na queixa do paciente. Então, a gente também tem esse estresse no dia a dia se a gente trabalha com convênio, porque nem sempre eles liberam e a gente quer, mas a gente precisa realmente avaliar o homem como um todo. Então, o Luiz fez uma pergunta aqui pra gente. por que que o Cialis e o Viagra trazem tanto mal pra quem já esteve, pra quem já teve infarto do miocárdio, porque faz uma pressão no cérebro, e essa pressão arterial. Na realidade, o que que acontece? Na realidade, o Cialis e o Viagra, eles não trazem nenhum tipo de problema, mesmo porque eles não aumentam a pressão. Eles fazem ao contrário, eles fazem uma hipotensão, né? A gente tem que ter um pouco de cuidado quando vai usar esse tipo de medicação em paciente que já usa vasodilatador coronariano. Por quê? Porque o uso concomitante do Cialis, do Viagra, em gente que já usa um vasodilatador coronariano, pode fazer uma vasodilatação muito mais importante, né? De outros vasos do corpo, inclusive, as coronárias, e fazer uma hipotensão que pode, se ele tiver uma insuficiência coronariana, essa hipotensão aí sim vai levar pra um infarto, né? É mais ou menos um mecanismo de roubo de sangue, né? É como se o Cialis, o Viagra, ele causa essa dilatação, né? De todas as artérias do nosso corpo, e isso, o sangue do coração não é priorizado. E se ele já tá um pouco ali entupido, obstruído pelas placas de gordura, por todos aqueles fatores de risco que a gente falou anteriormente, então vai chegar menos sangue ainda. E aí onde entra esse problema do infarto de você escutar que, ah, porque tomou e foi encontrado morto, mas é justamente porque tomou sem orientação, sem uma investigação adequada. Exatamente. O pessoal fala que o Cialis não mata ninguém, o Viagra não mata ninguém, o que mata, digamos assim, é um paciente sem uma performance cardiovascular, se submeter a uma relação sexual, que uma relação sexual ela é uma atividade física, né? Então, sempre quando a gente vai avaliar o paciente com uma disfunção erétil, a gente vai ver se esse paciente tem condição de se submeter a uma atividade física que é a relação sexual. Relação sexual envolve um gasto muito grande de energia, né? Então, existe lá, quando a gente vai ver se o paciente pode ou não usar a medicação, a gente tem lá o equivalente metabólico sistêmico, que é o METS, ele tem que ter mais do que seis equivalentes para poder realmente suportar. É a mesma coisa que o paciente chega aqui com problema cardíaco e eu mandar ele correr no parque. O que vai acontecer? Ele vai morrer correndo no parque. Então, o que acontece? Se eu dou uma pílula para ele, se eu dou a possibilidade de ter uma ereção e manda ele para uma atividade física, ele não vai morrer por causa da pílula, ele vai morrer porque ele não aguentou a atividade física. Ele não tinha performance cardiovascular para aguentar aquela atividade física. Então, o Viagra e os Cialis, eles não matam. O que mata é a atividade física. São drogas extremamente seguras. Extremamente seguras. Desde que sejam bem indicadas. Exatamente. Eu acho que câncer de próstata, como todo mundo fala muito de câncer de próstata, a gente deixa aqui a menção da importância do câncer de próstata, da importância do diagnóstico precoce. É muito importante que se faça esse diagnóstico, mesmo porque o câncer de próstata, quando é diagnosticado nas fases iniciais, a chance de cura é uma chance enorme. Mais de 90%. Exatamente. E falando a respeito de medicina preventiva, então a gente tem algumas críticas, porque vocês falam que vocês vão fazer uma prevenção de câncer de próstata e não previne nada porque o paciente vai ter do mesmo jeito e vocês vão diagnosticar precocemente. Acontece que prevenção para quem já estudou medicina preventiva, sabe que existem três tipos de prevenção. Tem a prevenção primária, que é aquela prevenção na qual você realmente evita que o paciente vá ter a doença, então realmente indicar para que ele não fume, que tenha hábito de vida saudável, que cuide da pressão. Existe a prevenção secundária, que é aquela prevenção na qual você faz um diagnóstico precoce para evitar o desenvolvimento da doença, que justamente que é aí, que é a prevenção do câncer de próstata, não é uma prevenção primária, é uma prevenção secundária, onde a gente tem a intenção de evitar o desenvolvimento do tumor e existe ainda uma prevenção terciária, que é quando o paciente desenvolveu o problema, quando ele está com a doença instalada, mas a gente vai tentar prevenir complicação. Então, vai fazer lá uma quimioterapia, um tratamento hormonal, também um tipo de prevenção, só que um tipo de prevenção terciária. tudo isso é prevenção, realmente a gente faz uma prevenção do câncer de próstata. Uma coisa que a gente não falou aqui foi sobre a andropausa, que é um termo que a gente não usa, mas isso aqui ficou mais fácil, ficou popularizado, comparado à menopausa, seria a andropausa no homem. Você quer falar um pouco sobre ela? A andropausa é bastante interessante, na minha opinião, eu acho que se trata muito mais, se dá muito mais hormônio para as pessoas do que as pessoas realmente precisam ter hormônio. Então, eu sou um crítico, não vou dizer que eu sou um crítico de reposição hormonal, mas eu vejo a reposição hormonal como uma coisa que é feita em demasia. A minha opinião pessoal a respeito disso aí, o que acontece? Eu acho que a produção da testosterona com o passar do tempo ela não diminui. O que aumenta é a massa corporal. O testículo com o passar do tempo ele não vai aumentar de tamanho. Ele vai diminuir um pouquinho, acho que as células vão produzir um pouquinho menos do hormônio, mas o que aumenta é a massa corporal. Você pode ver nos nossos consultórios frequentemente chega aquele senhor de 78 80, 80, 80 e poucos anos que é aquele atleta e tal e ele dificilmente se queixa de problema de baixa de testosterona. Então eu acho que é muito mais a testosterona, se você tiver a mesma testosterona com uma massa corporal muito maior, essa testosterona vai diluir. E ainda mais no tecido periférico essa testosterona ela é convertida em estradiol, que é o hormônio feminino. Então é muito mais às vezes uma falta, um excesso de peso. Então mais uma vez a gente vai entrar na medicina preventiva. Então de cuidar do peso, fazer atividade física. Então com aquela restrição é isso aí. Jorge, um dos grandes tabus que a gente fala de câncer de próstata é disfunção erétil pós-câncer de próstata. Então o que acontece? A gente tem hoje em dia, assim, não que eu seja muito mais, eu tenho um pouco mais de cabelo branco aqui, mas é assim, eu peguei muito a evolução das várias técnicas cirúrgicas a respeito do câncer de próstata. Então na minha residência a gente fazia praticamente só cirurgia aberta de câncer de próstata. Aí saí da residência, desenvolvimento e tal, começaram as técnicas laparoscópicas e começaram as técnicas robóticas. E a laparoscopia e a robótica melhorou muito do aspecto do pós-operatório do paciente. Então o paciente, antigamente, eu lembro que as prostatérias abertas lá no HC, o paciente operava geralmente na terça, o paciente que operava na terça ia embora só na sexta-feira, o paciente que operava na sexta-feira ia embora só na outra segunda-feira. Então a recuperação pós-operatória era muito complicada, era muito extensa. Hoje com a laparoscopia e com a robótica o tratamento tem centro que opera o paciente num dia e o outro dia vai embora pra casa. Isso melhorou bastante também a parte da continência urinária. Eu vi isso aí a olhos vistos, os pacientes que eram operados com cirurgia aberta antigamente, ficavam muito mais em continência do que eles ficam hoje em dia. Entretanto, a parte da disfunção herétil pós-prostetectomia quase não mudou. Mantém-se, né? Então, as disfunções herétil que a gente via na época da cirurgia aberta, pouco a pouco tempo da laparoscópica e da robótica, é tudo mais ou menos parecido, né? Mesmo porque boa parte dos nervos não passam atrás, né? Então boa parte dos nervos passam ao lado da próstata. Então mesmo que você faça uma cirurgia intrafacial bem caprichadinha, um pouco de nervo vai ficar comprometido, né? E um dos grandes medos desses pacientes que submetem a tratamento cirúrgico e mesmo que os pacientes que vão ser submetidos a um tratamento radioterápico, né? Que a radioterapia também vai comprometer a parte da ereção, vai demorar um pouco mais para comprometer a ereção, mas vai comprometer também, né? É a disfunção herétil pós-cirurgia, né? A gente que é andrologista que trabalha com isso dia a dia explique um pouco para a gente que assim essa disfunção herétil por essa tectomia é um negócio que é difícil de tratar ou é um negócio que é fácil que é nosso dia a dia que a coisa realmente vai bem? É uma complicação frequente como você falou, né? É um motivo comum de queixo nos pacientes é lógico que logo após que ele passa pelo processo de cirurgia a gente entra num processo de reabilitação peniana para que ele consiga recuperar o quanto antes essa sua função herétil mas realmente nem sempre a gente consegue com êxito então acaba tendo um pouco de frequência no consultório mas a gente consegue sim tratar a gente consegue eu acredito que é uma das poucas patologias assim complicações que a gente sempre tem uma solução para ela né? E a gente acaba opondo uma prótese ou controlando com as injeções enfim não depende muito da resposta do paciente mas eu acredito que a única coisa que a gente na medicina pode dizer sempre teria um tratamento efetivo Então o que eu quero chamar atenção com isso aí? O medo da disfunção herétil pós-prostatectomia ou pós-radioterapia ele é um medo que ele não deve participar da decisão de tratar ou não o câncer de próstata por quê? Porque em primeiro lugar vem o câncer né? É assim lá no hospital de clínicas também na época de residência a gente via muito paciente com diagnóstico tardio e é assim a morte pelo câncer de próstata avançado é uma morte extremamente triste né? Primeiro que é o seguinte o câncer de próstata ele vai aumentando primeiro ele vai trancar o canal da urina obstruindo o canal da urina vai ter que fazer uma sondinha na bexiga né? Então o paciente não vai conseguir urinar vai sangrar essa bexiga né? E vai chegar um ponto que o tumor vai obstruir também os ureteres então naquela época a gente via muita invasão de trigo no vesical e com o paciente com necessidade de fazer uma nefrostomia uma das coisas que mais afeta negativamente a qualidade da vida de uma pessoa é uma nefrostomia nefrostomia é um caminho que sai das costas drenando o rim diretamente que sai das costas drenando diretamente o rim pra urina poder sair do corpo né? Então a pessoa não consegue nem deitar pra dormir né? Então aí a necessidade de fazer o diagnóstico precoce evitar que esse tumor se desenvolva né? Então é assim jamais o medo de uma cirurgia de prostatectomia o medo de uma disfunção erétil pós-operatória de uma cirurgia de prostatectomia deve fazer parte da decisão tá? Por quê? Porque nós andrologistas estamos aqui tá? E essas disfunções erétil pós-prostatectomia eventualmente que aconteçam isso aí tem tratamento bem como o Jorge falou existe todo um protocolo que a gente segue de reabilitação peniana pós-prostatectomia né? Que envolve medicação oral envolve bomba vácuo medicação intraoretral medicação intracavernosa né? Todos os tratamentos extremamente efetivos né? E eventualmente quando não dá certo depois de um ano de pouquinho permanece com disfunção erétil aí coloca uma prótese peniana que é um dos poucos tratamentos curativos da disfunção erétil né Jorge? Então uma coisa que realmente cura a disfunção erétil é a prótese então os pacientes eles jamais devem por receio de uma disfunção erétil deixar de tratar os seus tumores isso é uma coisa que é proibitivo quando a gente é andrologista a gente dedica boa parte do nosso dia a dia em estudar isso e tratar esses pacientes inclusive eu tenho um paciente que foi encaminhado para um colega meu ele fez uma prostetectomia ele começou a usar medicação intraclavernosa e ele até hoje acompanha comigo ele adora medicação intraclavernosa eu falo doutor pena que eu não usava isso aqui antes porque isso aqui é uma maravilha as minhas eleições nunca foram tão boas como estão sendo agora logicamente a gente não super indica medicação intraclavernosa mas para você ter ideia como o tratamento efetivo como os pacientes ficam realmente satisfeitos com o tratamento para quem não quem está assistindo e não está entendendo o que é a injeção intraclavernosa eu estou aqui com ela dentro do pênis existem os corpos cavernosos que é onde circula o sangue então existe medicamentos existe uma injeção no composto com medicamentos que vão ajudar então esse sangue entrar nos corpos cavernosos que é justamente a aplicação com a seringa com a agulha bem fina mesmo que é utilizada nos pacientes diabéticos então ele vai aplicar ali no pênis dele numa posição em que o andrologista nós sempre os orientamos fazemos um teste antes desse paciente utilizar sozinho e isso realmente a priori eles se espantam poxa mas vai doer não quero mas a gente acaba explicando e eles se convencem que é uma boa forma de tratar e quando eles veem o resultado e veem que é um procedimento praticamente em dolor e como o Gustavo falou aí do paciente dele eles por que que eu não fiz isso antes doutor então tem que quebrar esse medo tem que quebrar essas barreiras tem que procurar ajuda porque realmente a gente está aqui disposto para ajudar e outra coisa bastante importante da gente orientar aqui Jorge é que o que acontece esse trabalho da da reabilitação periana pós-prostatectomia ele tem que começar logo depois da pós-prostatectomia então o que que acontece infelizmente a gente ainda tem colegas que se preocupam muito mais com o câncer do que com a qualidade devida do paciente então que ficam aguardando seis meses um ano para tentar porque às vezes aquela coisa vamos fazer uma cirurgia intrafacial essa cirurgia intrafacial vai recuperar a ereção só que às vezes não é assim então às vezes o paciente chega depois de seis meses um ano é tempo pelo qual já vai desenvolver uma atrofia peniana e esse tempo que ele fica sem fazer esse trabalho de reabilitação peniana que deve ser começado logo depois da cirurgia vai fazer com que o pênis diminua o tamanho com o pênis atrofia boa parte das vezes inclusive a gente vai começar com droga intracavernosa nesses pacientes e eles já desenvolveram uma doença do corpo cavernoso que é a doença a doença venoclusiva então esse pênis já não funciona mais porque ele está atrofiado é um pênis que ficou muito tempo sem ser usado mesmo porque uma das coisas todos os órgãos do nosso corpo que a gente não usa ele atrofia então no homem saudável que tem os nervos preservados existem as ereções noturnas involuntárias e essas ereções noturnas involuntárias elas fazem com que o pênis funcione mesmo se esse paciente não tiver uma função sexual de relação ativa ativa essas ereções involuntárias noturnas vão fazer com que esse pênis continue saudável e o paciente que fez uma prostatectomia exatamente e o paciente que fez uma prostatectomia ele não vai ter ereção noturna involuntária e sem ereção noturna involuntária esse pênis ele fica sem funcionar e ele tem uma tendência a atrofiar então justamente esse trabalho de reabilitação peniana pós-prostatectomia então a gente faz medicação oral que é a tadalafila para preservar a parte endotelial a gente faz bomba vácuo para preservar a parte da elasticidade do pênis e a gente começa com medicação intracavernosa ou intrauretral no modo precoce para manter esse pênis sendo funcionado para realmente ele não atrofiar e eventualmente aquele nervo que começa a funcionar depois de seis meses um ano para ele voltar a funcionar e encontrar um pênis saudável encontrar um pênis atrofiado que boa parte das vezes vai ter o nervo funcionando mas o pênis já não vai estar mais então é aquele nervo que recuperou que encontrou o músculo atrofiado que não vai funcionar mais e é interessante lembrar alertar também sobre o uso da bomba essa seria uma indicação realmente urológica andrológica da bomba peniana da bomba vácuo existe aí na internet promessas de que ela aumenta pênis não mas a função dela quando a gente indica é justamente preservar o tamanho do pênis mas que aumentar esse efeito não existe e partindo para o último tratamento seriam as próteses as próteses penianas que hoje estão cada vez mais acessíveis e os homens também tem cada vez procurado mais tem procurado se informar mais a internet tem ajudado também nesse sentido de escondir informação e pacientes que utilizam também deixarem seu depoimento para ir quebrando um pouco esse medo porque sempre ficam a mulher fica com medo de sentir dor será que o homem fica com medo de perder a sensibilidade será que vai ter o orgasmo então é tudo uma questão de medos que existem antes de implantar a prótese e a gente está à disposição para esclarecer durante uma consulta exatamente então a gente já está indo para a nossa reta final já passou quase uma hora quando a conversa é rápida né Jorge então é o seguinte lembrar então que o novembro azul do andrologista qual que é a ideia é o paciente vir até o consultório contar os seus problemas contar problemas de disfunção a gente ver o que o paciente tem de fator de risco se ele está badista ver como é que está o peso se o peso está controlado se não está ver se ele faz atividade física regular né orientar a respeito do problema do tabagismo do problema de duracadição né esse paciente também além dessa conversa ele vai ter que ser examinado né ver como é que está a pressão arterial ver como é que estão os caracteres sexuais secundários masculinos né isso aí boa parte das vezes já dá uma ideia para a gente de como é que está o eixo da testosterona desse paciente né isso os testículos se desceram não se tem uma maricosele exatamente palpação dos testículos né um tumor que possa estar ali crescendo e ele nem percebeu ainda um tumor de testículo que a gente possa diagnosticar também no exame físico né fimose né é comum encontrar o homem chegar na vida adulta com fimose eu estou com excesso de pele causar infecções candidias de repetição bem lembrado ontem mesmo eu operei um paciente de quase 60 anos que ele tinha uma fimose que ele veio consultar comigo eu não conseguia expor a glândula ele falou ó vamos ter que operar a gente não consegue nem ver a tua glândula vai que tem um tumor ali dentro a gente não consegue ver faz parte da higiene né então e ele comentou ah pois é nunca ninguém me falou isso aí e tal então a gente a gente examina é importante né então nessa nessa rotina no novembro azul da andrologia também solicitados exames exames de sangue ver como é que está a glicemia como é que está o lipidograma como é que está a função hepática como é que está a função renal como é que está os níveis de testosterona ver se ele tem realmente queixas de baixa testosterona tratar quando realmente tem problema de testosterona exames de imagem então aquela ecografia que a gente vai diagnosticar talvez um tumor de rim um tumor de fígado eventualmente quando a ecografia é até bem feitinha consegue ver o pâncreas então às vezes até um tumor de pâncreas a gente pode desenvolver pode diagnosticar através de uma ecografia então é assim saber que o andrologista o urologista o andrologista a gente tem colegas muito bons também mas a gente que lida mais com essa parte da andrologia a gente acaba tendo um pouco mais de foco nessa medicina preventiva e na prevenção da disfunção erétil então a gente acaba prestando um pouquinho mais atenção então é uma consulta um pouquinho mais completa que a gente senta a gente conversa que a gente examina o paciente que a gente vê qual que é o problema então e o novembro azul da urologia da andrologia é justamente isso aí uma atenção completa a vida do paciente da parte da saúde sexual da parte da saúde reprodutiva e da parte de tumores também que a gente acaba descobrindo nessa toda essa investigação né Jorge isso mesmo uma investigação bem completa é legal então chegando mais no final que a gente tem mais cinco minutinhos eu queria saber Jorge se tem alguma mensagem final para todos os teus seguidores o Jorge é um cara que eu gosto muito eu acompanho todos os stories é tudo muito legal e o respeito de todas as doenças as cirurgias porque assim a gente realmente tem que aproveitar essas redes sociais para difundir o que a gente faz e a saúde do paciente né Jorge então eu queria eu queria eu já te parabenizei isso offline mas eu queria te parabenizar também online e falar para você continuar fazendo esse teu trabalho bonito que você faz eu vou continuar acompanhando vou continuar compartilhando e eu quero que cada vez mais essa nossa parceria seja levada adiante né e parabéns mesmo Jorge você faz um trabalho que é um trabalho invejável eu que agradeço e demais o elogio realmente eu tive essa preocupação desde a época da residência de como como conscientizar mais né porque eu via realmente aquele atendimento bem direcionado ah tem câncer tratou o câncer mas sim depois como é que ficava a potência daquele paciente ou então o paciente que queria engravidar isso foi me gerando essa essa inquietação e até eu mesmo por experiência própria por exemplo eu tive também minhas dúvidas na adolescência e para quem recorrer para onde será que ia para o pai o pai mais fechado então poxa porque que não usar a internet para ajudar esses homens e é uma coisa que tem dado certo eu tenho tentado atingir aí esse o público masculino para conscientizar cada vez mais da saúde eu agradeço demais aí o reconhecimento enfim todo esse elogio e é assim somente através de um tratamento holístico de um tratamento de a gente vendo o homem como um todo que é que nós urologistas vamos de uma vez por todas ser considerados como o médico do homem porque todo mundo que tem uma ginecologista que vai vai no ginecologista ginecologista vê pressão vê tudo como é que está a saúde da mulher e se o paciente vier no urologista se preocupar só com a saúde da próxima a gente jamais vai ser encarado como o médico do homem então para a gente de uma vez por todas ser encarado como o médico do homem a gente tem que ver o homem como um todo tá bom isso mesmo muito obrigado a gente está chegando já no final aqui nos últimos dois minutos então deixar para todo mundo que essa live ela vai ficar salva essa live depois ela vai para o youtube ela vai também para o andocenter com vida no youtube e vai para o androcast que é o nosso podcast então quem não conhece então um convite para conhecer e acredito que até semana que vem isso já está tudo nas nossas redes sociais certo Jorge Jorge um grande abraço obrigado meu amigo e até e até a próxima eu que agradeço obrigado a todos que estiveram com a gente enfim continuamos aí com o nosso novembro azul até a próxima Gustavo e amanhã o doutor Prost vai estar voltando para o Rio de Janeiro um abraço logo chega na Paraíba também é não tem que cobrar o pessoal da SBU aqui o bigodão do doutor Prost tudo de bom pessoal boa noite tchau tchau